Olá, eu sou o Marcelo, engenheiro florestal. Estou aqui para falar um pouco das minhas competências técnicas para a vaga de analista de Geo. Primeiramente, eu queria falar sobre os softwares que eu domino. Eles são ArcGIS, QGIS, ECOGNITION, Logo Earth e ENVI. O meu pacote Office é avançado. Sobre a Rio Python, eu já tive matérias que precisaram de usar esse software, então você me virá. No primeiro ano do ensino médio, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio então o meu inglês é avançado. Semestre passado, fiz uma matéria de política e legislação ambiental, então está bem fresco na minha mente e qualquer coisa assim onde procurar. Sobre a escrita e a elaboração de relatórios técnicos, eu tenho uma base, já que eu sou do centro acadêmico e do colegiado do meu curso, e eu fiz algumas relatorias de umas reuniões que a gente teve. Sobre censuramento remoto de aprocessamento, a jornada começou no meio de 2018. Foi quando eu fiz a disciplina de censuramento remoto e SIG. Já no começo de 2019, eu comecei a trabalhar no laboratório de censuramento remoto da UFLA, trabalhando com edição das drenagens das bacias de Minas Gerais usando o software ArcGIS. Depois eu comecei a fazer edição de uso do solo usando o software Cognition. No meio de 2019, eu comecei a minha iniciação científica, onde eu tive que aplicar e aprender mais sobre censuramento remoto e diversas ferramentas do ArcGIS. E agora eu vou falar um pouco mais sobre as minhas competências pessoais. Uma delas é que eu sou bom em trabalhar em equipe, e a que eu acho mais importante é que eu tenho vontade, eu gosto, eu tenho disposição de aprender tudo e mais um pouco, se possível. Eu gostaria de colaborar com a equipe e me desenvolver dentro da empresa como pessoa e profissional. Eu gostaria de colaborar com a equipe e me desenvolver dentro da empresa como pessoa e profissional.